Um mês depois da morte do empresário terceiro aqui em Timon, a família e os amigos ainda esperam que o crime seja solucionado. Mas a polícia pediu mais tempo para concluir as investigações. Veja na reportagem de Nathan Souza. Tiago é amigo de infância de terceiro Akin. Assim como a família, ele também vivencia momentos de incerteza e buscas por respostas sobre a morte do empresário, que completou um mês no último domingo. A gente está cobrando a polícia civil, a delegacia, os alegados, a delegada do inquérito, a todos que estão encorpados para descobrir os autores desse atentado. Não é um crime qualquer, é um crime dentro de casa, onde foram, invadiram a casa dele, pegaram ele covardemente pelas costas, deram dez tiros, nove pegaram neles. Então é um crime bárbaro que a nossa cidade precisa descobrir. Nicolau Jorge Alias Joaquim III, de 37 anos, foi morto com sete tiros na madrugada do dia 18 de novembro, dentro de casa, no bairro Parque São Francisco, em Timon. Segundo a polícia, ele estava na cozinha quando foi alvejado pelos disparos de arma de fogo. A autoria e a motivação do crime ainda são um mistério para familiares e amigos, que cobram celeridade nas investigações conduzidas pela polícia civil. A delegacia de homicídios de Timon solicitou a prorrogação do inquérito por mais 60 dias. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, a nossa equipe, pelo delegado titular da unidade, que preferiu não gravar a entrevista. Ele também confirmou que nas próximas semanas, novos depoimentos vão ser colhidos e devem ajudar na elucidação do caso. Enquanto as respostas não chegam, restam aos amigos as lembranças dos momentos alegres vivenciados com o terceiro Akin. Ficávamos lembrando de alguns momentos que nós tivemos, de coisas que nós aprontamos juntos, né, na nossa infância e adolescência. O terceiro sempre alegre, um cara que sempre externou essa alegria no sorriso dele, todas as vezes que a gente estava junto. E que é um grande amigo, né, um grande amigo nosso que perdemos. Um mês é uma eternidade para a família, né, um crime que não pode ficar sem solução. A polícia precisa apontar os culpados e a justiça fazer com que eles paguem pelo crime que cometeram. E aí